oi pessoal seja bem vindo ao canal minha casa estrada pessoal estamos de passagem na cidade flor da serra do sul oi amor não vai errar essa vez bom tá aí eu gente agora vou aparecer aqui já já é isso aí galera tô segurando aqui meu bastão de selfie não fica tão legal fica né fica legal ficou legal ficar bem caruda é nada nada nosso cara gente bem-vindos ao canal estamos aqui em flor da serra vamos caminhar nesse parque mostrar para vocês aí o que a galera fez o que o prefeito fez que a prefeitura fez né a sociedade fez está lindo maravilhoso parte né mano a gente passou um tempo aí tava destruído né estava no fim né quando eles reformaram e fizeram um trabalho brilhante tá lindo tá esse parque tá que é uma flor gente agora eu quero mostrar para vocês aproveitar aí beleza amor vou para cá agora para esse encontro por aí ok então vamos andar aí primeira coisa que já viu nesse lado mas deixa eu te contar amor eu vi se ela tá algo tão grande ali você viu meu deus então tem peixe de 10 quilos aí pensa no tamanho do animal eu não pude ver eu estava distraído eu não vi que era um peixe que era mas meu deus do céu é não pode pescar eu acho que não pode né só de noite bem escurinho bom eu vou por aqui pessoal já sei que esse parque tem um lago maravilhoso com muitos peixes agora eu vou por aqui deixa que ela vai caminhar para lá eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que foi criado aqui no parque o parque tá lindo lindo eles estão de parabéns a sociedade né a prefeitura os vereadores o povo que cuida também né gente esse parque estava completamente feio ah mas deixa eu mostrar lá aí você tá mostrando a nossa vana ela está lá vamos e de volta a gente chega perto da vana e pode mostrar para vocês aí a nossa casa né a nossa casa nas escadas bom eu vou te dar a volta aqui em volta desse parque em flor da serra do sul galera agora me faltou aí uma bola para mim jogar qual bola essa bola da certeza certeza do que se aqui é para não é santa catarina e eu sei que para uma sola o Dionísio é eu acredito que for certo também seja em flor da serra eu acredito que seja santa catarina mas a gente vai descobrir depois tá depois eu vou descobrir se é para não ser santa catarina e aqui o que importa nós mostrar agora vocês esse parque aqui de flor da serra bem próximo rotatório você chegou aqui em flor da serra você entrou à direita você já sai direto nesse parque esse parque que tá uma uma atração gente tá bonito mesmo tá lindo esse parque a gente tá mostrando aí para galera porque a gente tá indo hoje para a Argentina sempre vocês vão dizer mas poxa vocês estão sempre na Argentina olha pessoal quase direto porque na Argentina a gente tem um privilégio comprar os alimentos os mandamentos para casa né a grande maioria o preço é incomparável né com o Brasil o preço dos mantimentos daquilo que você come no dia a dia né as comidas na Argentina você paga um precinho muito baixo é pessoal tem gente que fala aí que a Argentina tá mal que a gente aí está aqui mas eu acho que tá bem porque a gente que compra aqui na Argentina tá admirado com os preços o preço na Argentina é fantástico então a gente tá sempre indo para a Argentina né e hoje temos mais uma novidade antes de sair de casa acabou o gás o gás do fogão em casa né do nosso fogão de casa e a gente resolveu ir para Argentina comprar o gás lá porque nós compras lá lá é 35 reais no Brasil chegava tá sendo 135 para entregar né 120 125 aí para você pegar lá no comércio então quer dizer você pagar 35 ou pagar 135 120 é uma boa diferença né e na Argentina a gente paga e não adianta alguém dizer ah mas é peso dinheiro deles não é 35 reais tá pessoal a gente aqui entende essas coisas a gente tá pagando na Argentina 35 reais no botijão de gás tá quero lembrar vocês que o botijão de gás de gás na Argentina ele não tem exatos 13 quilos tá tem um pouquinho menos você vai pegar ele com 11 quilos 12 quilos tá e alguns você pega exatamente cheio então mas normalmente você pega ali um pouquinho menos de gastar um quilo ou dois a menos ó gente aqui nós estamos vendo os banheiros reformado já o pessoal pessoal fez um trabalho grande bonito aqui esse prédio todo foi reformado esse prédio aqui eu não sei o que ele representa aqui mas é alguma coisa importante aqui no parque né deve ser lanchonete em cima ou alguma coisa cultural quando ele é época de fazer alguns trabalhos algumas apresentações eu vejo que banheiro reformado Florio da Serra tá legal esse parque ficou muito lindo Florio da Serra é uma cidadinha pequena eu não sei ainda quantos mil habitantes tem sei que ela é pequena o município pequeno mas tá de parabéns e quem tá de parabéns aqui as autoridades e o povo né a população o pessoal que mora aqui que habita aqui o pessoal que reside em Flor da Serra e que desfruta da esse capricho aí né dessa beleza tá muito bom porque esse prédio eu falei é pra deve ser tipo um centro cultural alguma coisa biblioteca coisa assim né não sei exatamente informar vocês o que é mas olha tudo bonitinho bancos novos né esses banquinhos são tudo novo agora não é banco velho não gente aí tá tudo novinho não é reformado também esses bancos são novos esse lugar aí foi tudo feito novo tá com madeira de lei né madeira boa boa e aqui eu quero ouviu quero ver e ouvir né eu tô escutando aqui o barulho de água e aqui tem água e é por isso que tem barulho né olha aí é uma fonte é uma fonte de água aqui será que tem peixe legal é desse reservatório que a água vai para aquele rio ali ó aquele lago é maneiro gente é muito legal e agora por aqui ó pessoal sinceramente tá linda flor da serra que esse parque que é beleza pura em coisa muito fofa coisa muito linda e aqui nós estávamos caís agora ela tá para algum lado aí eu vou pro lado de cá porque o loja das árvores mostrando essa parte aqui muito bonito depois depois a gente se encontra lá no fundo próximo da van e agora eu tô do outro lado aqui ó pode pode ver são muitos bancos aí com certeza vai ser lindo no carnaval páscoa é bacana ela está lá do outro lado do parque já é do lago já tá talvez me esperando mas eu vou ter que dar a volta aqui é gostoso caminhar na sombra aí pessoal olha aí olha que maneiro tudo limpo embaixo dessas árvores limpinho bonitinho tá tá bacana gente de novo novo de novo ver aquele barulho na água que saltou alguma coisa muito grande eu não sei se é peixe muito grande ou se é alguma tartaruga grande que salta de cima daquele muro lá cai dentro da água para fazer um barulho ou tem um fantasma aí né a fantasma de dia assim o fantasma deveria ter um pouquinho de respeito né tá assustando as pessoas de dia se for um fantasma ele tá enganado tá tentando assustar alguém que não tem medo de fantasma e nós somos os caça fantasma pessoal não temos medo deles temos procurar fantasma gostamos de achar fantasma ali tem mais alguma coisa legal ó de novo barulho na água o que tá caindo na água aí deve ser alguns animais deve ser tartaruga ou pode até ser lontra né não sei se tem outro aí e pode ter algum animal marinho né esse banquinho aqui eles esqueceram dele e não reformaram esse banquinho e é um banco de ferro madeira boa se tivesse reformado ia durar muito tempo ali tô vendo um arame um arame no pé de cereja passa por duas ou três árvores vai lá para cima como se fosse um varal eu acho que alguém estendia a roupa ali gente eu acho que alguém com certeza né pessoal para aí é é que nesses parques e muitas pessoas ficam morando sabe pessoal morando ficam paradas aí morando no parque e isso é bacana e teve um dia pessoal que a gente passou nesse parque aqui a gente até se assustou porque a gente viu aí uma situação bem estranha tem um casarão ali ó que pertence ao parque eu entrei dentro entrei na escadaria lá em cima do lado de cima da escadaria aqui é bem alto eu entrei ó e aí tinha um que alguém estranho lá sabe é alguém que tava o usuário de droga né tava dormindo ali a gente cortou uma volta para não mexer com ele ele também mexeu com a gente que não ia mexer com a gente ele tava em paz olha aqui gente tem bastante coisa aqui nesse parque aqui funciona alguma coisa também mas eu não posso dizer para vocês o que funciona aqui porque eu estou viajando nunca estou no lugar só então não sei a procedência dessas casas que o que vai ser o que é que funciona aqui mas o que eu quero mesmo é mostrar vocês a lindeza a maravilha a coisa bonita que tá esse parque aqui em flor da serra do sul lindo tá maravilhinho aí você vem lá para cá eu tô indo aqui para lá não se encontrar ele direito olha que legal muito bacana muito bacana esse aqui deveria ser um escorregador mas eu não iria botar bunda para escorregar não você gostei deve ser ácido vou buscar uma firpa aí no bolso da calça é problema né perigoso né não dá para se arrastar aí não dá uma olhada aí os banquinhos banquinhos banco bacana forte novo ali academia da saúde academia da saúde legal e ela tá vindo lá e eu vou daqui para lá e aí e aí e aí e aí e ali tem academia da saúde e aí mais um aqui mas um lugar bacana pessoal curte um sol eu gostei das madeiras só madeira boa só madeira de lei falei que a gente ia se encontrar por aqui agora e agora de novo já duas vezes pulou saltou o bicho ali não sei o que que eu tô achando que é lontra eu tô achando que é lontra tem para dizer que a tartaruga salta de cima do do muro ali eu tava ali eu vejo é peixe mas é peixe muito criado em um peixe desse um peixe desse eu gostaria de comer uma costela dele você não tá precisando lápis de cor lá em casa não e eu tenho cinco aqui para te arrumar e faltam algumas cores mas o que eu tenho posso emprestar e falou aí pessoal está aí muito bonito muito bacana lugar agora eu não posso aproximar essa câmera aqui então eu vou até ali naquele portal e daí do portal é peixe ela foi lá para tentar pegar um peixe vai tentar pegar um só tirar foto dos peixes aí tá bom vamos lá para a van agora vamos seguir o caminho aí pessoal a gente vai estou do outro lado aqui ó mostrando vocês a gente agora vai até Dionísio Barracão e Argentina certo a gente volta na sequência com vocês estamos mostrando a beleza do do parquinho muito legal muito bonito aí os brinquedos tá lugar para galerinha brincar lugar para criançada se divertir você pode ver isso aqui é é muito macio é um sintético né é um gramado sintético muitos brinquedos as crianças aqui de flora séria estão de parabéns também né aqui tem um espécie de tubogã né legal maneiro então a gente já pode mostrar algum pouco aí para vocês e a gente volta na sequência com mais vídeos pessoal obrigado enquanto um abraço a todos vocês a gente vai estar encerrando por aqui quero ver se vou chegar até na van esse portal aí ficou legal também né quando a gente teve aqui existia esse portal era diferente né será que é concreto ou é de ferro ficaram água água opa melhorou as coisas aí ó torneirinho de água aqui duas torneiras né só faltou água gelada aqui mas no tempo do inverno ela é gelada tem água tem rapaz faz até barulho eu achei uma fã de água ela tá muito legal também bacana bacana eu gosto dessa árvore parque da lagoa da flor aí pessoal bacana parque lagoa da flor maneiro muito legal gostei do parque agora a gente vai seguir até até na argentina vamos dar uma voltinha na argentina se possível ou então pelo menos vamos até lá pertinho e depois vamos estar voltando e daqui uns dias a gente tá prometendo pra vocês que vai entrar pra dentro da argentina talvez saia em Foz do Iguaçu e quem sabe ficar por lá pelo menos um mês o que foi? não entendi nossa usina aí pessoal escuta o barulho dela 14.6 é só desligar que para tem que desligar quando acontece isso né depois pode religar daqui um pouquinho mais aí pessoal valeu muito obrigado por acompanhar nosso vídeo até o final com certeza você vai também se inscrever no canal um abraço a todos vocês muito obrigado compartilho nosso vídeo tchau tchau pessoal até a próxima fomos tchau 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 tchau